Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre a greve dos professores nas universidades federais. O nosso secretário de Educação Superior estava numa outra reunião de Ciência Sem Fronteiras, assim que ele chegar a gente conversa. Aproveitar o intervalo e convidar vocês para estarem aqui amanhã no mesmo horário, no mesmo canal, nós vamos apresentar para vocês amanhã o novo edital do Enem. Então amanhã teremos as novas regras do Enem e a gente fará uma exposição detalhada para vocês poderem acompanhar. Agora não insistam com o Núzio, porque não vai resolver. É amanhã. Amanhã é 16 horas, está bom? Bom, eu convidei vocês para tratar do tema da greve que atinge várias instituições de ensino superior da rede federal. A greve docente. Para dizer o seguinte, no final do ano passado, eu ainda não estava aqui, mas foi feito um acordo entre o MEC, o governo, e as entidades representativas dos professores, dos docentes da rede federal de ensino. Tanto a Andes quanto o Proífis, que são dois sindicatos nacionais. Esse acordo, ele estava alicerçado em três pontos prioritários. O primeiro, que haveria um reajuste de 4% nos salários a partir de março deste ano. O segundo item relevante é que as gratificações seriam incorporadas nos salários. E o terceiro ponto do acordo é que haveria este ano, em 2012, uma negociação sobre a carreira docente para que tivesse vigência, em 2013, a nova carreira docente, ou as alterações que forem negociadas na carreira docente. E que a proposta do governo para a negociação seria apresentada até o final de março. No entanto, quando nós chegamos, havia um quarto ponto, que era uma reivindicação, que não fazia parte do acordo, mas que era muito relevante, que era a aprovação do PL 2034, que é um projeto de lei que estabelece a autorização legislativa para que o MEC possa contratar docentes para dar suporte à expansão da rede federal de ensino, das 14 universidades que nós estamos construindo e todos os novos campos. Em relação ao PL e o reajuste salarial, e, portanto, a gratificação, a incorporação da gratificação, era um projeto de lei que tramitava também na Câmara dos Deputados, na Comissão de Trabalho. Eu estive no Senado, na Câmara, em várias audiências públicas, em todas, eu fiz um apelo veemente para que os dois projetos de lei fossem aprovados a tempo. Ou seja, o reajuste, porque já estava prejudicando o acordo, e o projeto da contratação dos servidores, autorização para a contratação de professores. O segundo projeto foi aprovado, semana passada, depois de intensa negociação na Câmara, foi para o Senado. O senador Requião, o presidente da Comissão de Educação, deu urgência, urgentíssima, já aprovou na Comissão de Educação. O relator é o senador Eduardo Braga, e a informação que ele me dá, que deve aprovar já na quarta-feira, de forma terminativa, esse PL. Então, o primeiro problema da ampliação da rede estaria resolvido no Parlamento. Mas o PL, que determinava o reajuste dos salários, não avançava, e não avançou. E todas as tentativas que nós fizemos, não assegurou a tramitação da matéria. Diante desse quadro, eu procurei a junta orçamentária, a presidenta Dilma, e solicitei, em nome do MEC, que fosse transformado esse projeto de lei em uma medida provisória. Asegurado o caráter de retroatividade para que fosse cumprido o acordo. Quem faz acordo, cumpre acordo. O acordo que previa reajustes a partir de março. Chamei as entidades docentes e Andifes, expliquei as iniciativas que nós estávamos tomando, disse que eu estava otimista em relação ao PL dos cargos, mas estava absolutamente cético em relação ao PL do reajuste, e que faria essa defesa junto ao governo. A presidenta Dilma se sensibilizou com os argumentos, editou uma medida provisória, eu comuniquei às entidades na quinta-feira da semana retrasada, e na segunda-feira da semana passada, a medida provisória estava publicada, assegurando integralmente o que havia sido acordado. Ou seja, o reajuste retroativo a março, eles receberão o reajuste de março, abril e maio, no salário de junho, mas é retroativo, está assegurado o que foi acordado, a incorporação de todas as gratificações. Existem nesse projeto de lei algumas outras questões específicas que o Congresso pode negociar e corrigir, mas o aspecto central do acordo era esse e foi cumprido. E a negociação da carreira estava atrasada por uma razão que é de conhecimento público. O negociador do governo, que era o doutor Duvaniê, morreu numa situação trágica, todos acompanharam, e toda a memória da negociação, não especificamente do MEC, mas a memória da negociação dos servidores em geral, judiciário, forças armadas, saúde, educação, enfim, todas as áreas de governo, eram concentradas nele, que era o coordenador de toda essa negociação e que tinha toda essa memória. Até encontrar um substituto para um cargo que não é propriamente uma disputa na democracia brasileira. Eu nunca vi ninguém brigar por esse cargo, e nenhum partido também indicar ninguém para essa função. Para substituir o professor Duvaniê, tivemos um certo atraso, que prejudicou, evidentemente, a negociação. Mas não traz nenhum prejuízo material aos docentes. Por quê? Porque nós estamos tratando da carreira para 2013. O prazo legal é o final, é 31 de agosto, que é a data em que o governo encaminha a peça orçamentária para o Congresso, que qualquer mudança que possa ocorrer terá que estar no orçamento para o ano que vem. Portanto, o atraso de um mês não traz nenhum prejuízo material aos docentes. Nós não estamos discutindo o reajuste para 2012, nós estamos discutindo a carreira de 2013. O Ministério do Planejamento iniciou as negociações, o movimento docente, nós estávamos tendo algumas negociações, quem coordena toda essa negociação, a responsabilidade da negociação do Ministério do Planejamento, o MEC vem participando através da SESU, todas as audiências nós temos acompanhado, é uma matéria complexa, que exige aprofundamento e uma avaliação detalhada, e também uma análise cuidadosa do quadro macroeconômico que o Brasil atravessa, enfim, todas as implicações dessa crise internacional. E o governo não está tratando apenas da folha do MEC, nós temos também o caso dos técnicos administrativos, que ficaram sem reajuste esse ano, em função da greve do ano passado, não tiveram reajuste esse ano. E eu pedi prioridade aos técnicos administrativos e aos docentes, e o Ministério do Planejamento deu prioridade na retomada das negociações. Então, por tudo isso, eu queria argumentar, eu sou fundador da Andes, fui seu primeiro vice-presidente, fui sete anos presidente da Associação Docentes, portanto, tenho muitas greves nas costas, e acho que é um direito legítimo dos trabalhadores e se reivindicar em seus direitos, e a greve faz parte da democracia. Mas, quando você assina um acordo, o governo cumpre o acordo, e a negociação está em andamento, está em aberto, havendo prazo para negociar, vou repetir, porque o prazo limite, a rigor, é final de agosto, e o planejamento já disse que concluirá a negociação até final de julho. Você decretar uma greve nessas condições, aparentemente, uma greve na educação não traz prejuízos, mas tem sim, traz muitos prejuízos, especialmente os estudantes que precisam concluir seus cursos, aqueles que estão no andamento dos seus estudos, nós estamos falando de um milhão de estudantes, e do investimento pesado que a sociedade brasileira faz para sustentar as universidades federais. É muito importante que haja diálogo, que haja equilíbrio, e que a gente possa repactuar as relações, preservando as atividades docentes. E, repito, num ambiente em que a negociação está em aberto, e que o governo cumpriu o acordo que as entidades assinaram. E tanto que o PROIF, que é o outro sindicato nacional, não aderiu à greve. Então, a ponderação que eu faço vai nessa direção. Eu só queria concluir dizendo para vocês que nós estamos investindo esse ano, porque também tem uma discussão sobre infraestrutura, é uma discussão em abstrato, infraestrutura das universidades. Nós investimos no REUNE, na ampliação e na reestruturação, de 2005 para cá, R$ 8,4 bilhões. Estamos investindo esse ano R$ 1,4 bilhão. R$ 1,4 bilhão. Na reestruturação, na infraestrutura, laboratórios, salas de aula, auditórios, infraestrutura de pesquisa. Isso significa que nós temos 3.427 obras. 3.427 obras. 1.894 obras já estão concluídas, entregues. São prédios, salas, laboratórios, infraestrutura docente. 844 obras estão em execução. 560 estão em planejamento e licitação. 34 estão paralisadas. Por problemas com as empresas, enfim, quebra de contrato, avaliação de desempenho. E 83 foram canceladas. Portanto, existem problemas, mas eles são, eu diria, bastante pequenos diante do tamanho dos investimentos e do volume de obras que nós já entregamos e estamos em execução em dia, que é uma parte bastante, mais da metade das obras já foram concluídas, e 844 estão em andamento. Por tudo isso, isso significa 220 mil novas matrículas, 14 universidades e 132 novos campos. Para dar suporte a esse 1 milhão de vagas, desculpe, de matrículas, esse 1 milhão de matrículas, nós temos 70 mil docentes e 29 mil inativos, aposentados. Então, portanto, eu convidei vocês aqui para tratar desse tema, dizer da nossa convicção que o governo cumpriu o seu acordo, que o atraso se deve à tramitação da matéria no Congresso, se não por falta de motivação e compromisso do governo, que, apesar disso, ditamos uma medida provisória para cumprir integralmente o acordo, que a negociação esteve sempre aberta, e que há prazo para a negociação. Estamos falando de 2012, uma negociação para só entrar em vigência em 2013, portanto, não há razões para uma greve em maio de 2012 nessas condições. Você assistiu ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre a paralisação dos professores nas universidades federais. O ministro confirmou que foi publicado o reajuste salarial de 4% para os professores das universidades federais, retroativo ao mês de março. Aloysio Mercadante admitiu também que ainda não há negociações fechadas em relação ao plano de carreira, que só deve entrar em vigência no ano que vem. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti